A mulher foi acusada de participação em latrocínio e presa pela segunda vez em Água Branca. Detalhes você vai acompanhar agora aqui na tela com ele, Felipe Reis. A mulher com iniciais GAF está presa acusada de participar do latrocínio que tirou a vida do idoso Luiz Martins Soares de 73 anos de idade. O crime chocou os moradores do município de Água Branca, no médio Parnaíba. No dia do crime, o seu Luiz estava em uma confraternização com familiares. Ele teve a casa invadida pelos bandidos, resistiu e foi vítima de um latrocínio. A polícia civil ressalta que os assaltantes queriam o dinheiro da vítima para consumir entorpecentes. A HC Regional de Água Branca ontem deu cumprimento à mandada de prisão preventiva em desfavor de indiciada com as iniciais GAF. Ela vinha sendo investigada por fato previsto como homicídio duplamente qualificado, ocorrido no dia 24 de abril deste ano, no bairro de Nova Brasília, aqui no município de Água Branca. No início das investigações, os demais suspeitos foram todos presos temporariamente. As investigações foram concluídas, todos foram indiciados. Representamos pela prisão preventiva e ontem foi dado o cumprimento. Ela vai passar hoje pela audiência de custódia e será encaminhada ao presídio, onde aguardará o julgamento. Ainda de acordo com a investigação, vizinhos encontraram o idoso com o saco na cabeça. Os criminosos espancaram a vítima. A investigação iniciou no dia 24 de abril, data em que ocorreu o latrocínio, roubo tendo como consequência a morte. Quatro pessoas são acusadas de assassinarem o seu Luiz. A polícia investiga, prende e espera o resultado dessa prisão através da justiça. É o que a família clama por justiça.